Ribeirão Preto continua sob o alerta de chuvas fortes até amanhã e por isso a Defesa Civil tem intensificado o monitoramento das principais barragens Bonfim, Paulista, Santa Tereza e Deubux. Agentes da GCM, Polícia Militar e Bombeiros vistoriaram as áreas nesta manhã numa ação estratégica que visa garantir a segurança de motoristas e moradores que vivem em áreas consideradas de risco, com possibilidade de enchentes e deslizamentos. Esse período que acontece, que é um período chuvoso, dezembro, janeiro e fevereiro, acontece em grandes volumes em pouco espaço de tempo. Então isso pode ocasionar alguns pontos de alagamento, inclusive esse tipo de trabalho preventivo da barragem, no qual ele já foi solicitado pela Defesa Civil do município ao Departamento de Infraestrutura, que nos meses que antecedem a chuva, já faz um trabalho preventivo. São a limpeza das bocas de lobo, o desastoreamento dos rios, dos córregos, para dar uma condição e suportar esse período agora chuvoso. Música Música